Estou aqui Preciso conversar contigo, homem de Deus Sabe aquele lindo filho que o Senhor me deu Agora está naquele quarto sem sinal de vida E tu sabes muito bem que não foi eu quem lhe pedi Este filho foi profetizado, então eu recebi E não quero perder, não quero perder Eu sei que Deus, te deu som e autoridade para me ajudar Por isso é que deixei o meu filho e vim te procurar Não quero sepultar meu filho, eu quero ele vivo É por isso que eu estou aqui, profeta Eliseu Acredito que tu és usado pelo grande Deus Eu não posso suportar a dor do que me aconteceu Oh mulher, eu preciso ir até onde o menino está E sobre o corpo dele agora eu vou me deitar E a unção que está em mim, pra ele vai passar Esse filho é a benção que o Senhor te deu A benção dele é completa, eu conheço meu Deus Venha abraçar teu filho, ele reviveu Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher Foi a tsunami da quem Deus tinha fé E viu o milagre junto com ele seu É assim que vai acontecer na tua vida Deus vai mandar poder, virtude e unção O Deus do passado é o mesmo Deus A benção é completa, pois é Deus quem dá A vitória é certa, pode confiar Deus ainda usa, profeta na terra Pode acreditar E onde havia noite agora vai ser dia Já não há mais a noite e a fim da agonia A esperança morta, Deus ressuscitou E trouxe alegria Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher Foi a tsunami da quem Deus tinha fé E viu o milagre junto com ele seu É assim que vai acontecer na tua vida, irmão Deus vai mandar poder, virtude e unção O Deus do passado é o mesmo Deus A benção é completa, pois é Deus quem dá A vitória é certa, pode confiar Deus ainda usa, profeta na terra Pode acreditar E onde havia noite agora vai ser dia Já não há mais a sorte e a fim da agonia A esperança morta, Deus ressuscitou E trouxe alegria A esperança morta, Deus ressuscitou E trouxe alegria Trouxe alegria